Vida nova na sua casa, na sua sala, vai ficar um ambiente muito mais bonito com a qualidade Forest House. Olha, você encontra mais tantos modelos, tantos modelos, que é bom você vir com calma, porque né, passa o dia aqui. Passa o dia aqui, tem muita variedade de tecido, mais de 80 variedades de tecido. Escolhe tecido ainda. Escolhe tecido. Tá vendo? Tudo isso com a qualidade Forest House. E o melhor, fazem pacote pra você, pra levar tudo. Quer um exemplo? Olha, essa aqui só tem 20 pacotes, você tem que vir correndo senão acaba, tá? São 20 peças, são 20 pacotes. Vamos lá. Pacote, vai. Sofá, 2, 3 lugares, mesa, centro, lateral, mais essa rack, cadeira decorativa, tudo isso, você escolher no tecido, 10 de 88 reais. Tá vendo? Esse é um pacote Forest House. Você leva tudo isso e são 20 pacotes. Então corra e reserve já o seu. Quer mais um exemplo que você pode aproveitar? Olha esse conjunto, gente. Muito bonito. Capitonê, almofada solta, né? Capitonê no braço, no encosto, só 10 e 119 reais. Se vem, escolhe tecido também. 10 e 119. Agora, vamos mostrar o lançamento? Vamos. Aqui, vem cá. Esse lançamento aqui, pela primeira vez no Shop Tour. Sim, é um lançinho. Aqui, ó. Almofada com espuma soft, que é uma delícia. Você encontra almofada solta. Pode escolher tecido também? Pode escolher tecido. Um sofá desse custa mais que 2 mil reais. Você vem aqui na Forest House e tá por 10 e 149 reais. Aí você fala assim, eu quero aquele conjunto Elizabeth, que é esse conjunto aqui, que é novidade pra você aqui da Forest House. Então aproveita, tem vários endereços, né? Tem vários endereços. De segunda a sábado, das 9 às 19 e domingo, tá aberto até às 18 horas. Não fecha nunca. Não fecha nunca, nunca. Tem na rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 39,5. Passando o restaurante Mil Mil, passando com o tia. Avenida Álvaro Ramos, 1717, lá na Moca. Qualquer dúvida é só ligar. 493-5600. É só negociar, ó. Faz um super preço pra você. Forte House. Forte House.